Música Eles que são incríveis, fazem um show sensacional, agitam a galera e hoje é sucesso do município de ideia Ed Brito e Samuel, que alegria, juntamente com o prefeito Vaguinho, o Glaustin da Focus, que hoje é aqui no município de ideia É prazeroso demais, primeiro nós estamos juntos de novo, já é uma honra, é um prazer, eu quero agradecer sempre pela parceria A gente está junto, você é um cara que mora aqui, é um cara do bem, com o Vaguinho hoje, que é o nosso prefeito aqui de ideia Mas é um parceiro, que essa parceria com o Vaguinho tem trazido muitos frutos para a ideia e para o nosso estadão de Goiás Que a gente ama tanto e que nos acolhe tão bem, uma das melhores, se não a melhor festa do estado de Goiás esse ano Está incrível a festa de ideia, o parque está simplesmente impecável e é graças a esse cidadão aqui, que é o prefeito Vaguinho, que a gente só tem que agradecer Samuel, uma cavalgada incrível, queima do alho histórica e agora a brilhantando Ed Brito e Samuel Que maravilha, primeiro bom te ver de novo, tudo bem com vocês que estão nos vendo Cara, cavalgada, eu fiquei doido pra vir, eu ia até ligar pro Vaguinho pra ver se ele me emprestava pelo menos um jumento, uma mula pelvilha, cavalgada Mas infelizmente não deu pra me vir, mas que coisa linda cara, perfeita, festa perfeita, maravilhosa, como o Ed disse Uma das festas mais importantes do estado do Goiás e a gente muito feliz por estar fazendo parte dessa festa Obrigado, Vaguinho, pelo presente que você nos deu e está fazendo parte dessa festa aqui hoje O povo de Edéia eu acho que foi agraciado, abençoado, pelas mãos do deputado Glaustin Que direcionou tudo isso aí pra nos ajudar com tudo o que está acontecendo Essa dupla que o povo de Edéia ama tanto, esperava que venha de perto, né? Eu mesmo fiquei emocionado diante de vocês, verdade, de coração Mas eu me sinto fazendo parte dessa história, juntamente com o deputado Glaustin e o governador Ronaldo Caiado Mas muito obrigado a vocês Ed Brito, fala pra gente o que a galera de Edéia pode esperar desse show e qual vai ser o diferencial aqui nessa noite A gente está muito contente de participar dessa festa Uma festa grandiosa, uma das cidades que nos deram mais carinho no começo da nossa carreira Que foi Edéia E pra nós cantar em Edéia hoje nessa festa tão importante é motivo de muita alegria Vamos ter uma palhinha? É de Brito e Samuel Quando ligar, diz que o nove se estiver no orelhão Deixe falar a voz do seu coração Que com certeza irá ouvir a voz do meu Coração, que com certeza irá ouvir a voz do meu